E aí pessoal, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo, mano Hoje eu vou ensinar pra vocês a como vocês vão Como vocês vão achar os pixels aqui Como os melhores pixels No mapa, beleza? Vou ensinar alguns de CT, de TR E alguns de UF, beleza? Então já se inscreve aí, mano Sério, é importante, se você não é inscrito, poste direto Mano, eu vou ensinar alguns pixels de CT aqui pra vocês Beleza? Tá, vamos lá Mano Os primeiros pixels aqui, velho Eu vou te mostrar pra vocês no PC aqui, ó Esse pixel aqui é muito bom O pessoal fala, ah, esse pixel é horroroso Não, cara, esse pixel aqui é muito bom Já matei muito boneco aqui, ó Tenta pegar essa posição aqui Só os primeiros caravinhos, ó E mata, mano, os caras, muito fácil também Deixa eu ver se tem algum Vamos aqui na A pra ver se tem algum pixel da hora Tem vários pixels aqui, mano Você pode pegar o pixel aqui Tá ligado? Aqui também Aquele pixel de perna Tá ligado? Não é demais, tem pixel aqui Aqui é muito complicado você marcar Porque mudou muita coisa, tá ligado? Esse negócio aqui varo, se eu não me engano Então, não aconselho marcar aqui Aconselho marcar daqui, ó Porque se o cara passar, você já mata aqui também É muito fácil ele Até aqui mesmo, ó Aqui não é difícil de te matar, mano Se eu sempre conseguir matar o cara assim Quando eu tiver que tomar mira É muito bom, mano Vamos ver agora daqui na B, beleza? Ah Acabou a U-Hound Calma aí Vai, já assiste meus outros vídeos aí, mano Tem vários vídeos de dicas muito bons Beleza? Deixa eu ir pra lá Pra mostrar pra vocês Não tô usando a tela esticada agora, mano Porque eu não sei, velho Mas, ó Eu devia entrar no CT, né? Os pixels aqui na build Aqui, mano, é complicado Porque isso aqui, ó Mudou muito, tá vendo? Esse... Pra o grupo que tem na frente Então, qualquer coisinha Tu toma muito a gas fácil Então eu aconselho ficar aqui atrás Mas aqui ainda assim É complicado, mano Ou aqui atrás, mano Porque aí você tem a visão daqui Daqui E o duto também A visão aqui Muito bom também Se os caras vêm aqui Se eu consegui matar Ainda tem o cover Tá ligado? E aqui no fora, mano Vamos ver aqui no fora Tem uns pixies da hora também Aqui é um pouco complicado, mano Então eu aconselho vocês Ou ficar Vamos Acho que aqui não dá pra subir não, né? Se tivesse como subir pra ver aqui, ó Daí ficaria da hora Aqui eu acho meio complicado Então O único pixie que tem é aqui Se o cara vêm Você consegue matar Muito fácil também E o pixel daqui, ó Entendeu? Esse pixel aqui também é muito bom Aqui eu não consigo ele ficar aqui, mano Aqui é muito ruim Ou até mesmo aqui, ó, velho Você consegue matar os caras Muito fácil também Tem que tomar cuidado com o alpe Deixa eu ver mais lugares aqui no escuro Tem lugar aqui no escuro também Enquanto você chegar aqui Você pode ficar ou aqui em cima Os caras quando vir Sobe, caramba Ah, não dá pra ficar aqui em cima não Eu acho, mano Ah, tem? Como sim? Ah, tu vem aqui Eu tu mato Mas o problema é Que você não pode deixar os caras passar, mano Os caras vai passar Então Tu vem aqui e tá cagado E se os caras explotarem Dá aquele prefirezão aqui Que tu vai matar alguém, mano Beleza? Ou então se tiver alguém já marcando ali O janelão Você marca aqui, ó Recuado Que você pega aqui o facinho também E a bala acabou Deixa eu ver Eu vou entrar CT aqui, mano Tá, não tem nem teu dinheiro Vou entrar CT aqui Pra mostrar outros pixels Agora de TR, mano Eu vou mostrar o pixel pra vocês de TR Como vocês vão rushar Mano, o mapa pra mim ficou muito TR, tá ligado? Então Tá bem fácil ganhar esse mapa aqui, mano Mais complicado mesmo Ah, e tem outro pixel também aqui na B, mano Que você ficar aqui, ó Como o mapa é bastante escuro Os caras não vão te ver muito E já Pô, aqui Mas de TR Tem um rush aqui, ó Vamos ver o rush do sala Como é que vai funcionar Rush do sala Tem como você Tu vem aqui, tá ligado? É muito Mano, aqui é muito perigoso agora Porque ali é muito fácil Os caras te matarem ali, tá ligado? Então faz a smoke aqui, tá ligado? Pede aí Pra alguém fazer a smoke Depois de fazer a smoke Vem Tenta matar o cara que tiver aqui Limpa tudo Se vocês verem que tem cara sempre aqui no amarelo Faz a gaia também Tá ligado? Ou então Se você saber que tem um cara ali, ó Ali atrás Tu tá com a gaia, tá ligado? Que tu mata os caras Faz a gaia Pede pro time fazer Faz a gaia ali no bomb, tá ligado? Vai ser muito bom Vamos ver mais rush aqui, mano Para a B Agora Tô fazendo um dico de pixels aqui Rush, mano Rush pro mid Aqui é bastante complicado Mas tu chega aqui, ó Espera a gaia Faz a flash Tenta trocar ali Chegou no bomb, mano Já tá ligado Fica ligado Que aqui pode ter cara Fica aqui atrás, ó Faz as utilitárias todas, mano A gaia e flash Tudo aqui no bomb Ali também Tá ligado? Você chega aqui Já, mano Os caras já tá loucos Porque já Consegue matar o cara Fácil, mano Planta e GG, velho Vamos ver aqui no vidro também Vido Aqui é muito complicado, cara Porque aqui você vai tomar Muita gaia de terra, mano Vai rushar e tal Se os caras explotarem Vai vir mil haia aqui Então tu tem que passar logo pra cá Limpa pra você não ter cara Faz stream Faz haia ali Só sei ver que tem cara Pede pro time fazer haia Haia é importante Flash Ó, vim que não tem nada Vai entrando Vai limpando tudo Vai com os caras de lá também Ou pode entrar pro duto aqui Ou ir pra lá Beleza, mano? Muito fácil, velho O mapa não ficou tão... Eu não gostei muito do mapa Tomei uma ideia, velho Tem que fazer uns vídeos de dicas Aqui pra vocês Nesse mapa novo, hein Que mudou bastante coisa Mano, se vocês apoiam o vídeo assim Comenta aí Se inscreve no canal, beleza? E é isso, velho Valeu aí Vocês que assistem o canal Aqui o dono do jogo Fertem Peter Pearson Legal E se tem um outro pixel aqui também Você pode ficar aqui também Só não pode deixar os caras Passar pra lá, né, mano? Então, mano Esses são os pixels Da hora que tem no jogo Que eu pessoalmente gostei Tá ligado? Tem até o pixel aqui também Que você fica aqui Mas aqui não é muito bom Você pode ficar aqui também Tá ligado? Pra poder dar aquela mais avançadinha Se pudesse como subir aqui Eu ficaria da hora, mano Mas é impossível Então, vocês estão ligados já, né? E é isso, pessoal Valeu quem assistiu o vídeo aí Falou Fui Tchau